e fala aí pessoal tudo bem com vocês é hoje né começou o campeonato carioca o primeiro time que dos grandes né dos quatro grandes que entrou em campo foi o Botafogo e veio trazendo já alguns jogadores novos né que estrearam já nessa nessa rodada que o Alexander Barbosa o Lucas Alte e a volta do Jefinho né todos esses clientes começaram como titular mas apesar dessa novidade é que foi bom acompanhar né eu também fiquei muito curioso como o Thiago Nunes o treinador do Botafogo iria formar equipe já que o Botafogo ele não teve lá em Itu onde fez a pré-temporada nenhum lateral direito principalmente tendo que o Mato Ponte estava eh está ainda né lá com a seleção pré-olímpica do Uruguai o Rafael eh ele está lesionado ainda se recuperando de uma grave razão que deve voltar em março e o e o eh Manapá ainda não chegou né no clube ainda precisa fazer um pouco da pré-temporada da por ser o elenco não vai demorar mais um pouco até estrear né então assim o Botafogo doido surpreendeu né nessa forma fantástica de desenho tático que veio no 3-5-2 né ele veio fazendo uma trinca na zaga né e fazendo um tempo eh no meu campo né o início tático da equipe do Botafogo né foi esse né com a trinca de zaga composta pelo Danilo Barbosa né o Lucas Alters pagando jogando um pouco mais atrás de Danilo Barbosa e Alexander Barbosa né o que foi formado dois alas né que jogaram como ala hoje eh o Hugo né o deixando o Marçal no banco botando o Vitor Sá na na ala direita os dois volantes sendo o Tchê e o Marlon Freitas o Eduardo um pouco mais a frente né dessa primeira linha e nessa linha ali mas compondo o meu campo eh 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 de a frente de Tchê e de Marlon Freitas e a dupla de ataque foi formada hoje por Jefinho e o Tchiquinho Soares só que o que me surpreendeu foi na hora de defender né porque o que eu imaginava seria que o o Hugo iria recuar para fazer é uma defesa né ali na lateral esquerda né a dupla de zaga seria né com a sem a bola né né que para o Botafogo mas é Alexandre Barbosa e o Lucas Alters e faria o Danilo Barbosa jogar na lateral direita defendendo fazendo ali também um quatro quatro dois né quase porque iria ficar no meio campo alto ao ao meu entender seria o Eduardo Marlon Freitas e o Vitor Sá mas não né ele me surpreendeu na hora que foi defender e fez o recuo da da linha fazendo uma linha de cinco né Como você pode ver Fazendo uma linha de cinco Então recuou O Hugo recuou O Vitor Sack Até foi muito bem Defendendo nessa lateral direita Me surpreendeu Já que ele é um ponta E normalmente ele prefere Um ponto do lado esquerdo Do ataque Ele foi muito bem E a trinca de meio canto Quem descia mais Era o Jefim E ficaria no meio canto Com o Jefim, Marlon Freitas e Xexê E a dupla de ataque Defendendo Era o Eduardo e o Chiquinho Soares Então assim Eu acredito que Essa forma de jogar Do Botafogo Não será o habitual Eu acho que ele Acho que o Thiago Nunes Não irá trabalhar Mas é uma alternativa E foi uma alternativa testada hoje Botafogo sofreu muito Com a sua Físico Que é a estreia Também de um jogo Então o Botafogo Deu uma cansada Nessa parte Principalmente ali Depois de 10 minutos Segundo tempo Fez algumas modificações Que não Tinha efeito ainda A equipe ainda Se conhecendo Mas Já deu pra ver Que o Alexandre Barbosa E o Lucas Alves Eles são seguros Na Na Marcação O que aconteceu hoje O Alexandre O Lucas Alves E o Alexandre Barbosa Acabaram Acabaram Detumando Amarelo Principalmente Alexandre Barbosa Tem Que ainda Arbitragem Brasileira Mas Mostrou uma segurança Para a zaga Do Botafogo Que Ano passado Era uma zaga Composta Pelo Adriano E O Cuesta Que Iriam muito bem Nesse Quesito aí Do Botafogo E Também Assim O Botafogo Atacou E ele Atacou De uma forma Também Um pouco Diferente Dependendo Ele jogava 5-3-2 Mas Atacando Ele Já Fazia Um 3-3-6 3-4-3 Ele fazia Um 3-4-3 Formando Ali O trio O O Alexandre Barbosa Iria Mas Jogava Como um lateral Que não Subia tanto Mas Quando tinha uma bola Fazia Lançamentos Principalmente Ali na área Para o Chiquinho Ou para o Jefinho Em outro lado O Hugo Fazia A ponta Esquerda O Jefinho Era Era a pessoa O jogador Que tinha mais liberdade Tanto de ir para o meio Tanto de se aproximar Do Eduardo Ou jogar Na Ponta direita Assim Foi muitas vezes E até que caiu o gol Que ele estava Na outra ponta E Entrou no lugar Na posição Do Chiquinho Soares Para fazer o gol Que foi um passo Do Hugo Que foi muito bem O cruzamento De um muito Ganjepinho E o Botafogo Fez o gol Foi Deu o gol Danilo Barbosa Ele ficou Nessa retaguarda E foi muito bem Ao novo Então assim O Botafogo É uma forma nova De se jogar Não acredito Que irá manter isso Para Para os próximos jogos Mas Uma necessidade Que pode ter sido Uma boa alternativa Para que na frente Porque o campeonato É longo E às vezes Eles perdem Um jogador Um jogador De partilhação também E já tem Copa América Tem muita coisa Acontecendo Pode ser uma alternativa Que lá na frente Ou treinando Ajude o Botafogo A mudar a formação Numa partida Sempre você tendo Alternativas De esquema de jogo De atletas É sempre importante Porque O Botafogo Ou qualquer treinador Quer sempre O melhor Para ter equipe Às vezes Uma mudança tática Resolve E muito Essa foi uma análise Que eu fiz Que eu Me surpreendi um pouco Da forma do Botafogo De Xago Novo 2 jogar E Nas próximas vezes Eu vou falar Sobre como O Flamengo Está jogando Como o Vasco Vai jogar Como o Vasco Vai estrear Como o Fluminense Vem O Fluminense É até um pouquinho Complicado De a gente Entender Como joga O Flamengo Ele Muito tático Ali Então tem que Prestar bastante atenção Como é que joga E vamos ver Os novos atletas Aí Como vão chegar Para os clubes cariocas Principalmente Então até a próxima Pessoal Foi O Flamengo O Flamengo